Você tem dificuldades para estudar? Parece que você estuda, 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 mas não consegue aprender direito? Pois hoje eu vou dar para você 10 dicas para você estudar e aprender melhor. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Coaching. Hoje vamos falar sobre estudo, como podemos estudar e aprender melhor. Muitas pessoas estão prestando o Enem, vestibular, concursos públicos e mesmo depois, quando a gente se forma na faculdade, tem a pós-graduação, tem certificações. O estudo faz parte da nossa vida, independente de que fase nós nos encontramos. E é importante que esse momento de estudo, de aprendizado, seja algo primeiramente prazeroso e também efetivo. Ou seja, que traga pra nós o resultado esperado. Porque quando eu estudo de qualquer jeito, no improviso, de última hora, o que acontece? Eu posso até decorar e ganhar uma nota boa pra passar. Mas eu acabo não aprendendo aquilo que eu preciso e que vai ser importante pra mim. Portanto, no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas super práticas, simples e muito fáceis de serem colocadas em prática pra que você estude e aprenda melhor. Mas antes de eu dar essas dicas pra vocês, alguns recadinhos. Primeiro, você já está inscrito no canal? Todo mundo que está inscrito aqui no canal do Coaching sempre assiste primeiro aos vídeos. Então, não fique fora dessa. Inscreva-se agora. Agora, você pode clicar aqui ou então, se você estiver assistindo do seu celular, clica no botãozinho vermelho inscrever-se. E pra ter mais exclusividade ainda dos vídeos, pra você que já é inscrito, ativa o sininho que está aí na barra, pertinho do botão inscrever-se. Aí você vai ter muito mais exclusividade no recebimento dos vídeos do canal do Coaching. Então, recados dados? Vamos lá! 10 dicas pra você estudar e aprender melhor. Garantidas! A primeira dica é você criar um ritual na hora de você estudar. Pensa bem, quando você vai fazer um exercício físico, você se aquece antes. Aquece os músculos pra não ter nenhuma câimbra. É a mesma coisa com os estudos, pessoal. Vamos criar um hábito de estudar. Eu já falei dos hábitos aqui no canal, então, se você quiser entender melhor, é só clicar aqui e assistir o vídeo. Porque quando a gente cria um ritual, a gente também cria um novo hábito. É o sinal que eu dou pro meu cérebro que eu vou entrar no momento de estudos, onde a minha atenção e o meu foco vão estar no meu estudo. Então, faça um ritual. Não sei, de repente você pega um copo d'água, você arruma o seu estojo, escolhe as canetas que você vai usar, abre o seu caderno. Você pode começar o seu ritual com uma revisão do que você estudou anteriormente. São várias coisas que você pode fazer. Nada de chegar esbaforida, esbaforida, pra estudar de qualquer jeito. O momento do estudo é um momento importante. Tenha sempre em mente os resultados que você quer obter. Isso pode ser uma forma de ritual também. Vamos para a segunda dica. Dê um tempo das redes sociais. Se desconecta das redes sociais. Eu sei que é super legal, eu adoro redes sociais, acho que todo mundo gosta. Mas, redes sociais e estudos nem sempre são uma boa combinação. As redes sociais aqui, gente, elas podem fazer parte do momento de pausa. Pra isso, eu vou dar uma super dica sobre a técnica Pomodoro. Eu já fiz um vídeo aqui da técnica Pomodoro no canal, vou deixar aqui no card. A técnica Pomodoro é uma técnica pra você definir os horários de estudo e definir os horários de pausa. Porque assim, a vontade de ficar fuçando na rede social, ela vai diminuir e muito, porque você vai programar horários única e exclusivamente pra você entrar nas redes sociais, curtir, compartilhar, postar e depois voltar aos estudos. Eu recomendo fortemente, porque esse vídeo eu explico todos os passos da técnica Pomodoro e eu tenho certeza que vai ajudar e muito você. Terceira dica é definir metas de estudo para a semana. Faça um cronograma, coloca lá a semana, segunda a sexta ou segunda a sábado, se você estuda durante o sábado, faz cursinho aos finais de semana. E aí você vai colocar na segunda-feira quais vão ser as matérias que você vai estudar. E isso é muito importante. Vai distribuindo as matérias durante a semana. Vai colocando essas metas, porque daí você vai direcionar o seu foco, vai diminuir a ansiedade e aí sim, vai ter energia e foco pra aprender melhor. Quarta dica, crie objetivos de estudo. Depois que você organizou as suas metas de estudo na semana, sabendo quais serão as matérias que eu vou estudar em determinado dia, agora eu vou trabalhar o objetivo. Por exemplo, eu vou escolher estudar matemática na segunda-feira. Qual é o meu objetivo pra matemática? Ao invés de eu estudar também todo o conteúdo da matéria de matemática, o que eu vou estudar hoje? Olha, o meu objetivo hoje é estudar exercício XYZ, porque eu tive dificuldade, tô tendo dificuldade pra fazer. Então o meu objetivo é terminar o dia de hoje com esses exercícios resolvidos e aprendidos. Porque quando você coloca um objetivo, a gente já vai também condicionando o nosso cérebro a direcionar esse foco. Pra que a gente não se perca no meio do caminho. Com tanta coisa pra estudar, é muito fácil se perder. Por isso que é importante você determinar o que você quer alcançar naquele dia. A quinta dica é, em vez de você apenas ler, escreva. Isso principalmente pras matérias teóricas, como português, literatura, inglês. Não fique só na leitura, no decoreba. Gente, decoreba não é aprendizado. Você vai decorar pra aquela prova, mas você não vai assimilar o aprendizado. Faça pequenos resumos do que você tá aprendendo, Faça mapas mentais. Mapas mentais, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link muito legal com exemplos de mapas mentais pra estudo. Mapas mentais são muito interessantes porque eles transformam a teoria em algo mais visual. Então pra você que gosta dessa parte mais visual, vai te ajudar e muito nos estudos. Se tá com um monte de livros pra ler pro Enem, pro vestibular, pro concurso, faça anotações enquanto você lê. Sempre tem alguns post-its na mão e vai anotando alguns insights, alguns aprendizados, vai colando. Isso ajuda muito no entendimento da história. Dica 6. Transforme a teoria em prática. Não adianta nada, pessoal, vocês ficarem horas e horas e horas estudando determinados exercícios, principalmente se esses exercícios forem de exatas, e não praticarem. Pra você que está prestando vestibular, prestando Enem, tem um site super legal que chama Planeta Ensino. Fiquei sabendo desse site pela Tainara Oje, que é esse site do namorado dela, o Rony. É super legal porque é um conteúdo gratuito. Você pode ir lá, baixar os exercícios, fazer, porque ajuda muito, gente. Independente do que você esteja estudando ou o que você vai prestar, procure exercícios antigos, busque provas antigas e resolva os exercícios. A teoria sem prática não vale de nada. Fica a dica. Sétima dica é, descubra qual horário você é mais produtivo. Você é mais produtivo de manhã, de tarde, de noite? Isso ajuda muito nos estudos. Por exemplo, se você é mais produtivo de manhã, você pode deixar as questões, as matérias, que você tem mais dificuldade pra esse horário que você está alerta, que você está produtivo, que você consegue assimilar, pegar as informações. Então, pega tudo aquilo que você tem mais dificuldade e estuda no horário que você tem mais produtividade. Se você é mais produtivo de tarde, faz a mesma coisa. À noite é a mesma coisa. Como que você vai descobrir isso? Faça testes. Pega aquelas matérias mais difíceis e, um dia você estuda de manhã, um dia você estuda à tarde e um dia você estuda à noite. E veja em qual desses horários você foi mais produtivo, você assimilou melhor o conhecimento. A dica 8 é, estude com seus colegas e prepare pra eles uma mini aula. Uma coisa é fato, gente, quem ensina sempre aprende. Chama seus colegas de estudo e combine em cada um dar uma mini aula. E uma mini aula, gente, não precisa ser uma super aula, mesmo porque vocês estão estudando, vocês estão aprendendo. De repente, ensinando seus amigos a fazer um exercício, ensinando seus amigos a fazer uma redação, aí vai do critério de vocês, entendeu? Faça uma mini aula, sei lá, de uns 10 minutinhos. E aí, conversem a respeito dessa matéria que você ensinou. Falem com seus amigos, compartilhem aprendizados. Isso enriquece muito o estudo. Dica 9, evite o estresse. O estresse, gente, é o maior ilibidor da memorização e do aprendizado. Isso é fato. E é lógico, nessas épocas a gente acaba ficando mais estressado mesmo porque junta pressão, expectativa, medo, ansiedade, enfim. E quando a gente se deixa levar por esse estresse, o nosso foco para o aprendizado, manda um beijo e vai embora. Então, para que ele não vá embora e a gente consiga manter o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar para o estudo, tem algumas dicas. Primeiro, sentiu que está estressado? Sentiu que não está conseguindo aprender? Você lê, você faz o exercício, mas parece que nada está entrando na sua cabeça? Respira fundo e dá uma pausa. Sei lá, tira uma soneca de 15, 20 minutos. Toma um banho, sabe? Um banho quente ou um banho morno, porque isso ajuda a relaxar. Vê um episódio de uma série que você gosta. Liga para um amigo, bate um papo, tira o seu foco do estresse. Porque é muito importante, gente, vocês entenderem que estudo não precisa ser sofrimento. Estudo pode ser prazeroso. Você está fazendo isso para a sua vida, para uma coisa boa. Tenha isso em mente também, que você está fazendo isso porque é uma coisa boa para a sua vida. Pensa nos bons resultados que você vai obter. Última dica, dica número 10. Faça exercícios físicos. Sim, porque o exercício físico ajuda e muito a ativar a sua mente criativa, a aumentar o seu foco e a sua concentração. E isso está comprovado, pessoal, de 10 a 40 minutos. Você não precisa ficar duas horas malhando na academia, não, gente. 10 minutinhos, 40 minutinhos de atividade física já vai aumentar muito o fluxo sanguíneo do seu cérebro, aumentando o seu foco e a sua concentração, além de trazer um super bem-estar e um super benefício para a sua saúde. Tem um canal que eu quero indicar para vocês, os meus amigos queridos, Saúde na Rotina, do Diego e da Daphne. Está aqui no card. Vão lá e falam que fui eu que indiquei. Lá tem diversos exercícios, super simples, sem você ter que pagar um real para fazer, que você pode fazer na sua casa, no conforto aí do seu lar. E vai fazer um super bem para a sua saúde e um super bem para os seus estudos. E essas foram as 10 dicas para você estudar e aprender com mais facilidade, aprender melhor. Se acaso você tem uma dica de ouro também que não esteve presente aqui no vídeo, compartilha com a gente, deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha. Quer mais vídeos com dicas de estudo, de profissão, vestibular? Deixa aqui nos comentários. Manda suas sugestões também de tema que eu vou amar. E eu fico muito feliz quando vocês mandam para mim essas contribuições. Quer conhecer o meu trabalho de coach? Eu tenho os processos de coach, mas também tenho a consultoria de carreira para saber mais sobre esses trabalhos. Manda um e-mail para mim, vão marcar uma entrevista sem compromisso que eu vou amar conversar com vocês e também trabalhar com vocês. Para não perder nada e sempre assistir primeiro aos vídeos aqui do canal do coaching, vocês já sabem, inscreva-se. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!